Olá, amigos do canal João Maza! Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Meus amigos, nós viemos para mais uma edição do seu Jornal do Maza e extraordinariamente nós estamos conseguindo fazer uma terceira reportagem da revista Veja desta semana a D-edição 2748, nós que nos comprometemos a fazer ao menos duas, porém esta semana sobrou um tempinho e como vocês viram, a reportagem do Luiz Felipe Castro é pelotão de elite Isto, gente, nós estamos falando da Olimpíada de Tóquio nos Jogos que marcam o centenário da primeira participação olímpica brasileira o Brasil que competiu pela primeira vez em Antuérpia, na Suíça, 1920 o país tem bons motivos para almejar seu recorde de medalhas Será Luiz Felipe Castro? Tomare que você esteja certo Vejamos então, há uma foto que dá suporte à reportagem Cara nova, o atletismo nacional de volta Alisson dos Santos, o Pio, brigará por medalha nos 400 metros com barreira Já na segunda parte, nós temos a previsão de medalhas em mais duas fotos Vamos para a previsão de medalhas O Brasil no pódio O país conquistou 129 medalhas em 22 participações nos Jogos Isso em 100 anos No Japão, é possível sonhar com um recorte A melhor participação da delegação brasileira foi nos Jogos do Rio de Janeiro na Olimpíada anterior, em 2016 quando a delegação brasileira ocupou o 13º lugar tendo obtido 19 medalhas 7 de ouro, 6 de prata e 6 de bronze Previsão para Tóquio Com a entrada de surf e skate cujos principais candidatos são brasileiros é possível melhorar o desempenho A empresa de levantamento de dados Grace Notch, subsidiária da Nielsen prevê uma medalha a mais mas menos títulos Prevê-se para o Brasil 17º lugar a obtenção de 20 medalhas uma a mais do que no Rio de Janeiro 2016 sendo 5 de ouro contra 7 do Rio 5 de prata contra 6 do Rio e 10 de bronze contra 6 do Rio de Janeiro Nós temos duas fotos de atletas brasileiras A de cima, Zebra Milena Titonelli do Taekwondo campeão do PAN quer surpreender esta infelizmente foi eliminada da competição favorita Beatriz Ferreira a número 1 do boxe sei aonde quero chegar estamos, é claro, na torcida aos trancos e barrancos sobre protesto da maioria da população japonesa e com a pandemia do novo coronavírus como convidada indesejada foi, enfim, aberta nesta semana a Olimpíada de Tóquio a 32ª edição dos Jogos de Verão a primeira na história sem a presença da torcida os 303 atletas de 35 modalidades que formam o time Brasil no entanto, sonham alto apesar de todos os inconvenientes causados pela Covid-19 como o cancelamento de campeonatos e entraves para treinar além de os investimentos do esporte terem caído após os Jogos do Rio o país chega com chances reais de alcançar seu melhor desempenho em todos os tempos adiado em um ano os Jogos do Japão marcam o centenário da estreia brasileira em 1920 na Antuélpia o primeiro pódio se deu em solo belga no tiro esportivo com o bronze de Guilherme paraense Afrânio da Costa Sebastião Wolff Darío Barbosa e Fernando Soledade na prova da pistola de 50 metros por equipes aliás eu quero fazer uma correção porque eu falei Antuélpia na Suíça porque confundi com Genebra na Suíça perdão Antuélpia na Bélgica de lá para cá foram 129 medalhas que colocam o país no 29º lugar geral desde que as Olimpíadas Modernas foram inauguradas em Atenas em 1896 claro até o Rio 2016 os Estados Unidos lideram com folga o quadro histórico de medalhas com 2520 potes é impressionante há 5 anos o Comitê Olímpico Brasileiro e o COPE não escondia o objetivo de integrar o grupo dos 10 mais premiados bateu na trave e agora adota tom cauteloso ainda que a meta seja a mesma o novo programa Olímpico detém alguns trunfos as modalidades estreantes skate e surf tem brasileiros entre os candidatos mais fortes Pamela Rosa e a caçula da delegação Raíssa Leal 13 anos nas pistas e Gabriel Medina e Ítalo Ferreiro sobre as ondas como todos vocês sabem a Pamela Rosa e o Gabriel Medina não confirmaram as medalhas Raíssa Leal foi medalha de prata e Ítalo Ferreira por enquanto o único medalhista de ouro do Brasil Medina é quem chega com o maior favoritismo apesar da confusão envolvendo a ausência de sua mulher Yasmin Brunet o atleta até disse que não estará 100% sem a companheira que segundo ele é também sua treinadora versão que não convenceu o Comitê Olímpico Brasileiro outro pródio provável é da soteropolitana ou seja atleta de Salvador Beatriz Ferreira campeã mundial de boxe atleta de 28 anos debutará nos jogos em balada não levo favoritismo como pressão mas como uma força a mais diz a pugilista o também baiano Isaquias Queiroz da Canoage já vislumbra o título que lhe escapou no Rio meu objetivo é ser o maior atleta olímpico do Brasil chegar ao nível de Robert Scheid Cesar Cielo e Torben Grael disse a Veja durante sua preparação em Lagoa Santa no interior de Minas Gerais nós torcemos é um sonho difícil de ser conquistado mas que o seja a filha de Torben Martini Grael também tem chances reais de igualar-se ao pai com dois títulos olímpicos ao lado da parceira Carrena Kunze na classe 49 FX da Vela além de seguir brilhando em modalidades como o futebol vôlei e judô o Brasil precisará retomar o protagonismo em alguns esportes na natação Bruno Fratos que compete nos 50 metros livres e Ana Marcela Cunha na maratona aquática tentarão repetir no grande palco os bons resultados do último ciclo olímpico no atletismo surgiu outra esperança o paulista Alisson dos Santos o Pio de 21 anos é a nova sensação dos 400 metros com barreiras prova da qual quebrou cinco vezes o recorde sul-americano somente neste ano ele foi um dos maiores beneficiados da missão Europa do comitê olímpico brasileiro que levou mais de 200 atletas para treinar no exterior durante a pandemia voando baixo Pio tem boas chances de ir ao pódio mas terá pela frente uma das estrelas dos jogos o norueguês Karsten Warhol ainda que a Olimpíada seja o ato final de uma jornada de quatro anos cinco neste caso há sempre a possibilidade de uma surpresa de última hora que assim seja foi assim com Tiago Brás campeão olímpico do salto com o VAR em 2016 entre os candidatos a zebra destaca-se a paulista Milena Titonelli infelizmente foi desclassificada do taekwondo em franca ascensão aos 22 anos quem também chegaria em alta seria o alterofilista Fernando Reis que no entanto foi suspenso por doping já em solo japonês foi pego infelizmente absorvendo tomando hormônio de crescimento ao todo o Brasil estará presente em 35 das 50 modalidades e tem 31 medalhistas sendo 18 campeões olímpicos na equipe que venham muitos pódios e medalhas até o momento em que faço este programa nós estamos com 7 medalhas a China lidera o quadro de medalhas os Estados Unidos surpreendentemente é o terceiro o Brasil com uma de ouro 3 de prata e 3 de bronze um grande abraço fiquem bem eu os vejo oportunamente em uma nova edição do seu jornal do Mazar tchau meus amigos fiquem bem até uma próxima e se protejam do frio tchau